e o som ok 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 bota o áudio aí na caixinha quando sair e tal né e aí daiana vila saindo o áudio dá pra escutar legal boa noite galera bora tocar uma de cada vez né e cadê a galera do garantido cadê a galera do caprichoso aí também não tem tem sim o pessoal aí tá tá aí apareceu a galera do caprichoso tá saindo áudio legal tá beleza mostra aí meu amor primeira música teste tá bom vamos lá gente deixa a poesia da toada te levar num eterno mundo de prazer em parintins é tão gostoso declarar a garantido sou feliz por ter você sentimento mais sublime desse povo surge na voz do cantador ae-doar toque forte da carícia intimada dos batuqueiros da paixão do touro branco vem cá Emoção, raça e tradição Raça e tradição Bate mais forte o coração da batucada Tá adiando livremente a galera vermelhada É o batuqueiro que conduz essa magia Traduzida em harmonia no batuque do tambor E no compasso coração vê se o cansaço garante da minha vida Emoção, raça e tradição Raça e tradição Sangue, suor e paixão Deixa a poesia da toada te levar Num eterno mundo de prazer Em parentes é tão gostoso declarar Garantido sou feliz por ter você Sentimento mais sublime desse povo Surgi na voz do cantador Aentoa Toque forte da cadência arritmada Dos batuqueiros da paixão Meu touro branco vem ligar O sentimento mais sublime desse povo Surgi na voz do cantador Aentoa Toque forte da cadência arritmada Dos batuqueiros da paixão Meu touro branco vem ligar Emoção, raça e tradição Bate mais forte do coração da batucada Contagiando livremente a galera avermelhada E o batuqueiro que conduz essa magia Traduzida em harmonia no batuque do tambor E no compasso coração vê se o cansaço garante da minha vida E meu amor Raça e tradição Raça e tradição Sangue, suor e paixão Compartilha, compartilha o vídeo que eu vou dar um alô pra você Compartilha aí, vai lá Mostra aí, amorzinho, mostra aí Deixa eu ver aqui no fone de ouvido Mas parece que tá tudo bem, graças a Deus Né? Ô, titio, peraí, meu tio Peraí, peraí Que eu já que me vejo Vem, venha ver Venha ver, meu filho Então tá numa altura bacana aí que não é pra agredir, né? O seu aparelho aí, né? E ficar um negócio bem gostoso Tamo junto Aline Fernandes Uma moçada da Amigos do Boa de São Paulo assistindo Deixa Pega aqui já Dona Antônia Minha sogrinha Pega aqui Aqui, Dayana O Josézinho vai assistir com a gente Tá perfeito, perfeito Vamos lá, próxima Eu deixo a chama do caprichoso aqui Eu também Achei muita música bacana hoje Muita música bacana mesmo Vamos lá Boi caprichoso Com todo o arsenal azul Vamos lá Explode constelação Boi da estrela Tambores estremecem Enlouquece a grande festa Porque meu boi já chegou Lua Ilumina a estrela E essa que maravilha vem de lá É Toro amado Trouxe a vida A alegria Na arena Encantar Vem O sentimento E a estrela Na testa Que faz você feliz No boi de parentis Boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue Do caboclo Caprichoso 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 É boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue Do caboclo Caprichoso Caprichoso Uou Alô 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 Edregor Alô Edson Alô Écio Vamos lá Alô Raílson Amengo Marcos Holanda Leiana Rosa Edinho Saudi Vem ver meu boi Meu boi Boi caprichoso Com todo o arsenal Azul Explode constelação Boi da estrela Tambores estremecem Enlouquece a grande festa Porque meu boi Porque meu boi já chegou Lua Ilumina a estrela Veja só que maravilha Vem de lá É Douro amado Trouxe a vida A alegria Na arena Encantar Vem Sentimento E a estrela Na testa Que faz você feliz No boi de parentis Boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue do caboclo Caprichoso 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 É boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue do caboclo Caprichoso Caprichoso Boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue do caboclo Caprichoso 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 É boi altaneiro Nossa arte Tá no sangue do caboclo Caprichoso Caprichoso Uou, Jãozinho! Alô, Lucas! Alô, Kélcia! Cadê a galera do Caprichoso aí? Cadê? A Diana pede o telefone da vovó, acho que estava lá pelo quarto, deixa o José aí rapidinho, que eu vou ver uma letra aqui que eu estava treinando hoje justamente para cantar para vocês. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui dando essa oportunidade de estar com vocês e vocês assistindo aí do outro lado. Agradecer ao meu amigo Neto Lobato, que emprestou a caixa dele, está aqui comigo. O Edinho Som também, que arrumou a mesa de som dele. E a família aqui que me apoia a fazer isso. Os vizinhos aí, que aguentam o meu barulho. Está bom? Pedrinho, vai lá, Pedrinho. Assiste lá, senta lá com o Josézinho. Vai lá. Estou esperando só o Lucas trazer uma latinha para mim aí, um copo, vamos lá. Vamos lá de garantido, garantido. 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 Vamos lá! Garantido, 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 garantido. Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão. Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão. Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, sou feliz o ano inteiro Em parentes é tradição, brincar de boi no São José Na cadência do surdão Nada da caixinha No swing do repique, no toque ritmado das palminhas Vem brincar ao sabor da emoção No compasso do rocar, no empalo da paixão, na canção Garantido, garantido Garantido, meu amor, meu campeão Garantido, garantido Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Compartilha, compartilha aí, vai! Marca os amigos, marca os amigos Sou batuqueiro, sou feliz o ano inteiro Em parentes é tradição, brincar de boi no São José Na cadência do surdão José Na virada da caixinha No swing do repique, no toque ritmado das palminhas Vem brincar ao sabor da emoção No compasso do rocar, no empalo da canção Garantido, garantido Garantido, garantido Garantido, garantido Garantido, meu amor, meu campeão Garantido, garantido Garantido, garantido Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão, Maju Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Todo mundo compartilhando Milani Marques, Brenna, Tassiana É isso aí Quem gostou, compartilha Dá o coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra ficar bonita a tela Pois é, vou fazer Vou aposentar ela Quase vou aposentar a camisa Então vou providenciar outra camisa pra você Fazer um sorteio aqui Futuramente aí, tá bom? Com certeza, boa ideia Boa ideia, boa ideia, tá bom? Bora aqui Uma do caprichoso Deixa eu ver se eu acho aqui o caprichoso Que é meio difícil aqui o caprichoso pra mim Aqui os meus amigos todos são do Garantido Mas tem os amigos do caprichoso também? Vamos lá, caprichoso Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz meu boi cantar Somos marujada de guerra Vamos balançar Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar O melhor ritmo do festival Olha, tem bumba, meu boi Dança tribal Toque de ritual É boi, bumba, marujada de guerra Guerreiros do meu boi, bumba A cadência faz emocionar No dia esse homem no ar Tem que só melodia E amor Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar O melhor ritmo do festival Olha a virada da caixinha Não ativei Não ativei Não acertei Olha o swing do repique É por aqui, por aqui Olha o compasso da Paulinha Pressão do tambor Sacode o roca Marujada de guerra Chegou o voo tambor Marujada de guerra Rufa esse tambor O sol tá legal Perfeito, maravilha Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz meu boi brincar Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar O melhor ritmo do festival Não vai, meu boi Dança de bal É boi bumba Marujada de guerra Guerreiros do meu boi bumba A cadência faz emocionar Eu Eu sou a harmonia Somos marujada de guerra Pode sentar Pode sentar Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar O melhor ritmo do festival Olha a virada da caixinha Olha a virada da caixinha Olha o swing do repique Olha o compasso da palminha Pressão do tambor Sacode o roca Marujada de guerra Marujada de guerra Chegou o voo tambor Marujada de guerra O peixe tambor O pea se tambor Iiu Quem gostou do caprichoso Bate palma Fica aí Eu acho que não pegou Mas tá bom, o áudio tá bacana Agora escutei no fone de ouvido E Eu consegui mais toadas aqui do garantido E me desculpe o pessoal do Caprichoso E meu violão não tá aqui Coincidência Meu violão tá participando de uma gravação Aí Ele teve que ficar lá no estúdio Agora apareceu um pouquinho Parece Enquanto tu copia aí Mas tá bom, Edinho Obrigado Técnica de som Sonorização Edinho, salde E meu amigo Neto Lobato Aqui no PA Tá bom? Vamos lá Esse eu ver Meu boi, meu boi, meu boi O coração dessa galera Que espera te encontrar Meu boi, meu boi, meu boi Beijo verde dessa relva E o vermelho da paixão Parentins, meu amor faz festa Vem chegando aí minha emoção Vermelhou o coração dessa galera no meu peito Iluminou o meu olhar no que é perfeito Ciedade de amor É quem se espera Vem, já compartilhou? Quem são? Compasso dois por dois na matricada A emoção de parentinha viverá Morro o fardo, meu tambor Somos esse povo a brilhar Oração vermelho pra se amar Parentins inflama tua chama Que emana de eu cantar A força da toada da galera Faz de um abração Viva garantido Meu boi bonito Acende a luz do coração Viva garantido Meu boi querido Além das cores da paixão Viva garantido Meu boi bonito Acende a luz do coração Viva garantido Meu boi querido Além das cores da paixão Fábio Cardoso Nosso presidente do banho garantido Aí ó Na live Vermelhou o coração dessa galera no meu peito Iluminou o meu olhar no que é perfeito Ciedade de amor É quem se espera Vermelhou No compasso dois por dois na matricada A emoção de parentins Viverá No rufar do meu tambor Somos esse povo a brincar O coração vermelho pra se amar O coração vermelho pra se amar A gente inflama A força da toada da galera Faz de um abração Viva garantido Meu boi querido Acende a luz do coração Viva garantido Meu boi bonito Além das cores da paixão Viva garantido Meu boi bonito Acende a luz do coração Viva garantido Meu boi querido Além das cores da paixão Viva garantido A moçada lá em parentins em peso Inclusive nosso presidente aí Fábio Cardoso assistindo aí A live, tá bom? Garantido Cantando mais do contrário também aqui Só pra entreter É um modo que a gente pode Mostrar a nossa arte A nossa voz É desse jeito Via internet Pra chegar na sua casa Que você fique na sua casa Fique em casa Tome todos os seus cuidados possíveis Então vamos lá Pra nosso sábado não ficar monótono Então a gente tá fazendo isso aí Pra você, tá bom? Vamos lá Deixa eu ver se eu encontro Uma do Xoxo aqui Opa, do Caprichoso Essa é a antiga Não sei mais as antigas Uma do Canto da... Do Xoxo Uma do Canto da Mata aqui Que eles gravaram aqui É que as meninas do Canto da Mata me mandaram aí Obrigado, presidente Fábio Cardoso Nosso garantido Pede pra ficar Fica em casa Aqui a gente leva o entretenimento até você Vamos lá Alô, que aí, São Pihó? Um abraço especial Viu, Festival de Parintins Amigos do Boi SP Rio de Janeiro também Aí ligadinho Na sala do Pará também A gente tá dançando aí na sala dessa casa ali Aí no Rio de Janeiro Vamos lá, vamos lá Aline Fernandes do Rio de Janeiro dançando nessa sala aí Dança aí Dança aí Quando ecoam os tambores na mata Os povos ecoam seu banto no ar Dançando ao redor da fogueira se foi a cantar Caprichoso é meu boi bombar Ah, que faz parte de um povo que tem tradição milenar Na batida bem forte do meu tambor Doar os cabelos do verestendor Ressaltando a mãe natureza que tu banquinhou A coisa mágica do meu mundo É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro Escondirem no ar E aí Alô, Adriana Silva de Manaus, um abraço Quando soam os tambores na mata Os povos ecoam seu banto no ar Dançando ao redor da fogueira Que isso Valeu, obrigado Caprichoso Alô, João Ah, que faz Daiana Rosa A batida bem forte do meu tambor Doar os cantos de um grande estendor Ressaltando a mãe natureza que tu banquinhou A coisa mágica do meu boi bombar É ver esse povo pra lá e pra cá É ver a floresta e o mundo inteiro Explodirem no ar Alô, Michel Fabrício, Alonaldo Levofone É, vou dar um alô aqui Especial Luciano Castro Pra quem o Gil tá assistindo aí Cuca Ei Vocês querem fazer eu cair na pegadinha aí, né Vamos parar com isso, Luciano Se dá respeito, macho Se dá respeito Mas o Cuca eu posso falar, tá bom? Se dá respeito Mas tu vai pegar a ralha Eu vou fazer tu pegar a ralha da Dona Fátima, hein Tá bom Vamos lá, vamos lá Já estamos espertos aqui nisso aqui Vamos ver se eu já toquei essa Já, né Eu toquei essa aqui Vamos lá, gente Fiquem em casa Assistindo, compartilhem aí Espera aí A gente tem que chamar aqui a nossa memória Estou com a memória na minha mão aqui Valeu, meu filho Nada Agora vê se eu acerto aqui Vamos lá Garantido, José Vamos lá Garantido Quando essa galera quando canta Incendeia na tua dança Arrepia É a magia da evolução Emoção Emoção De verdade De verdade De sonhar Não lembro De saúde Pra linda Galera Vida Ah Meu amor Vou cantar uma melhor aqui pra vocês Vou cantar uma melhor pra vocês A minha memória não me ajudou Falhou Nós somos filhos de Deus Todo mundo Erra, né Esquece Mas tem uma melhor aqui Vamos lá Isso aqui é melhor Isso aqui vocês vão tirar o chapéu aí Vamos lá Alô, Ronaldo Alô, Cafuzinho Moçada do Peru Também assistindo aí Eu não sei Olha Tá vendo Trapassando aí A barreira nacional Vamos lá Olá, João Nilson Meu amigo da Polícia Mil Toda linda Nossa garantida Sem terra, sem teto, sem grão Sem alma, sem rota, nação Luz me morde do mundo de Deus As tábuas florestas sem fim Destino de índio feliz Mas dias chegou o caos e cruz O povo cario, o arcabuz Mano, salá Minha terra, mãe Não te tenho mais Tudo quanto amei Branco já tomou Sem terra, sem teto, sem grão Sem alma, sem rota, nação Dos primórdia, nação Dos primórdios do mundo de Deus As tábuas florestas sem fim Destino de índio feliz Mas dias chegou o caos e cruz O povo cario, o arcabuz Mano, salá Minha terra, mãe Não te tenho mais Não te tenho mais Tudo quanto amei Branco já tomou Branco já tomou Minha terra, mãe Não te tenho mais Não te tenho mais Não te tenho mais Tudo quanto amei Branco já tomou Branco já tomou Branco já tomou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora dá um alô aí pra você Que é de Itacoatiara Você Eu tenho uns amigos músicos Graças a Deus Eu tenho uma família aqui Que me acolhe de coração E Eu tenho meus amigos músicos Que estão necessitados Aqui em Itacoatiara Precisam de sua ajuda Aqui de Itacoatiara Precisam Um alimento não perecível Tá bom? Hoje a gente fez uma boa ação Aí, vou até saudar Nosso amigo vereador Da aqui de Itacoatiara Presidente da Câmara A Ineto Que doou Oito cestas básicas Aí pra gente Pros músicos A gente foi lá E repartiu pra todo mundo E Graças a Deus Aí E graças a Deus É um Ainda vez esperança Porque Governo Federal Aí daqui pra ali Daqui pra segunda-feira Vai liberar a verba Aí vai ajudar muita gente Eu creio que vai ajudar Muita gente Então Que depender de mim Pra ajudar o próximo Tamo junto Tá bom? Raio Flamengo Um abraço Vamos lá Deixa eu ver se ainda tem O contrário aqui Deixa eu ver se ainda tem O contrário aqui Não lembro se tem É realmente não tem Só garantido agora É só garantido Tá bom? Mas Se você é caprichoso Assista Assista Ajuda o mano Ajuda o mano Ajuda o mano Vamos lá Vamos lá Ah, cadê minha latinha Rapazinho Vamos lá Garantido Garantido alma do povo Garantido sempre novo Garantido coração Na emoção Na emoção Vou brincar E acompanha a emoção E acompanha essa toada E acompanha essa toada Mófila amor Apaixonado pelo banco E acompanha a emoção Garantido alma do povo Garantido alma do povo Garantido gesto e gosto Garantido coração Na emoção Na emoção Na emoção Na emoção Dá mais um abraço Dança Dança o som maior Da batucada Que a camisa encarnada Está molhada de suor As mãos Que acompanha essa toada Mófila amor Apaixonado pelo banco É o bem melhor Dança o som maior Da batucada Que a camisa encarnada Está molhada de suor As mãos Que acompanha essa toada Mófila amor Apaixonado pelo banco É o bem melhor O Garantido é o melhor Quem gostou Pode jogar coraçãozinho 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 Vamos lá Ei Filhos Essa aqui Daiana Quem gosta de toada Gosta dessa música aqui Não importa Se é Se é garantido Se é caprichoso E eu estava ensaiando ela Hoje à tarde Que eu não sabia cantar Muito bem ela Vamos lá Então estou chegando aqui nela Chegando aqui nela A letra Toada Toada letra e música Agora Tá bom E levantador de toada Vou ser julgado por vocês Vamos lá Vamos lá Equipe Junio Batista Um abraço aí Itacoatiara News Vamos lá Será Será, como será, viver neste mundo sem água, sem o ar, sem poder respirar? Verá que a impureza lançada nos rios vai regar a tristeza e a dor. O que será, o que será, da terra o conceito do homem, modera o desejo da pera? Os olhos dos filhos, filhos do amanhã, a natureza em um encanto da vida, traz poesia pro meu povo cantar. Como será, como será, quando será, libertar meu povo, um mundo novo, a esperança de mudar. Porque o amor é um sentimento belo, a natureza faz amar os animais. Meu boi, garantido, será sempre o amor mais bonito. Garantido, meu boi, garantido, será sempre o amor mais bonito. Garantido, meu boi, meu brinquedo de amar. A natureza é um encanto da vida, traz poesia pro meu povo cantar. Como será, como será, onde será, quando será, libertar meu povo, um mundo novo, na esperança de mudar. Porque o amor é um sentimento belo, a natureza faz amar os animais. Meu boi, garantido, será sempre o amor mais bonito. Garantido, meu boi, meu brinquedo de amar. Garantido, meu boi, garantido, será sempre o amor mais bonito. Carolina Santos, um abraço! Um abraço aí, moçada da Colônia, Alane, Ivan, Vitor, Bianca, tá vendo tudo aí, né? Demorou, mas chegou até que enfim, Adão, olha aí. Adão Modesto aí, um abraço especial. Obrigado, olha aí. Você que se liga lá no YouTube também, né? Até ontem, em menos de 24 horas, eu conquistei, graças a Deus e aos amigos. Conquistei umas 800 pessoas no meu canal no YouTube, tá bom? E hoje o YouTube mandou um parabéns pra mim, em inglês, eu entendi um pouquinho lá, não entendi tudo, mas ele mandou parabéns pra mim. Tá bom? Muito obrigado a todos que se inscreveram lá no meu canal. Só procurar lá, arroba cantor Michael Lima, o que você acha, tá bom? Batalhinha, Altauapa, tá tudo aí, olha aí. Vamos lá. É só garantir agora, não tem mais caprichoso. O povo tambor, festa começou, quero ver minha bandeira tremular no ar. Lembre a cara, amor, que o garantido já chegou. Já chegou. Sinta a emoção do boi do povão, arrepia só de ver a evolução. Sinta a explosão, pois a galera dele irá balançar. Coração que se preza tem que ser vermelho. Tum, 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 tum. Toca a minha batucada. viva a galera encarnada. O compastro da toada, pulsa forte coração. Tum, 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 tum. Toca a minha batucada. Viva a galera encarnada. No compastro da toada, pulsa forte coração. O voo tambor, festa começou Quero ver minha bandeira tremular no ar Vem pra cá amor, que o garantido já chegou Já chegou Sinta a emoção do boi do povão Arrepia só de ver a evolução Sinta a explosão, passa a galera a delirar Coração que se preza tem que ser garantido Amor Coração que se preza tem que ser vermelho Toca a minha batucada Vibra a galera encarnada No compasso da toada Pulsa forte o coração Toca a minha batucada Vibra a galera encarnada No compasso da toada Pulsa forte o coração Tum, 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 tum Vibra a galera encarnada No compasso da toada Pulsa forte o coração Tum, 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 tum Toca a minha batucada Vibra a galera encarnada No compasso da toada Pulsa forte o coração Tum, 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 tum Meu amigo Marlon de Paredes Estúdio do Marlon Alô, Johnny Caldeiraro Alô, Bennett Agora vou procurar uma da Caprichosa Eu sei que tá aqui Eu sei que tá aqui Depois eu canto ela Vocês vão ver Vamos ver Não, acho que tá não Tá aqui Tá aqui no zap Bicho homem Pô, mas o áudio tá feio Do bicho homem pra caramba Tirado da internet Me dá aqui Deixa eu pesquisar essa letra aqui Daiana Se não cantou Ainda canta Vermelho A toada Que marcou Sua história Você dividiu Tá bom Vou procurar aqui o vermelho Mas eu fiz uma seleção Que ela não tá aqui Mas Vou procurar ali Calma Vamos ter calma Essa aqui Bora ver aqui rapidinho Deixar essa pasta separada Vamos aqui Na outra pasta Oi, meu filho Oi, meu filho Vamos lá, gente É, gente Eu não achei aqui A vermelha Tá bom Mas eu vou cantar Essa toada aqui Do Caprichoso Tá bom Vamos lá Nada Não interessa Perto de você Eu sou muito mais eu Mas nada não é tão vulgar Quanto parece sem você Só, só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Eu sou O seu amor De você Eu nunca vou me separar Programei a vida inteira Não me interessa Por outros sentimentos E carinhos Que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Sem seu amor A vida não é nada Não interessa Pôr do sol O sol Só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Sem seu amor A vida não é nada Não interessa Pôr do sol O sol Fazer o sonho virar luz Eu sou O seu amor E de você Eu nunca vou me separar Programei a vida inteira Não me interessa Por outros sentimentos E carinhos Que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Sem seu amor A vida não é nada Não interessa Pôr do sol O sol Só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Sem seu amor A vida não é nada Não interessa Pôr do sol Sol É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Tá imparentiza Tá imparentiza, rapaz Paulo Nogueira Sheila Simões Obrigado por compartilharem aí Quem gostou Joga coraçãozinho aí Joga coraçãozinho Joga coraçãozinho aí Peraí meu filho Vamos lá Vamos lá Garantido agora Tá aqui Não, mas eu vou cantar essa aqui Primeira Não esquenta aí Pra ver a reprise É Festival de Parintins É isso aí Batalhinha João Ainda tem aí Uma latinha João Vamos lá Será que vocês vão relembrar De muitas coisas A esperança rege A canção da Amazônia Os povos da floresta Os pássaros entoam Em uma sinfonia De amor Sublimando a vida E o grande criador Mãe natureza Ensina os povos a viver Viver em harmonia E sonhar Mas não são todos Que almejam aprender E mesmo contra a correnteza Vão remar Se a humanidade não cuida Da grande maloca Natureza dedilha Tristes acordes Tambores a ecoar O mundo não se acabar Se a humanidade não cuida Da grande maloca Natureza dedilha Tristes acordes Amores a ecoar O mundo não se acabar Na fúria do mar E dos ventos No gemido da terra E da selva E nas secas E nas secas dos rios Da Amazônia Vida suplicará Acauã Acauã Anuncia maus preságios A pátria das Tony Medeiros Grande Israel Paula In Tony Medeiros A pátria dos sertões E Angu E Angu Prenuncia A noite longa É preciso sonhar E pensar Grande Nas futuras Eu acho que é Robson Júnior Eu acho que é Robson Júnior Se eu não me engano é Ah não Eu sei quem é Cujo fim Canta o louco Alvorecer Mas em solidariedade Precisamos semear É outro É outro meu amigo Isso aí Nossa Siqueira O Irapuru Dissemina o amor E a canção Do amor Vamos entoar Terra A grande maloca Que devemos cuidar Enquanto houver o amanhã Terra A grande maloca Nossa mãe Nosso lar Se a humanidade não cuida Da grande maloca Natureza dedilha Tristes acordes Se a humanidade não cuida Da grande maloca Natureza dedilha Tristes acordes Na fúria do mar E dos ventos E dos ventos No gemido Da terra E da selva E na seca Do céu E da sônia Vida a suplicar Terra Terra A grande maloca Que devemos cuidar Enquanto houver o amanhã Alô, Dilene Terra A tua gata, né? Um abraço Maloca Nossa mãe Nosso lar Alô, Raíbron Olira Terra A grande maloca Que devemos cuidar Enquanto houver o amanhã Terra A grande maloca Nossa mãe Nosso lar Terra Terra A grande maloca Que devemos cuidar Enquanto houver o amanhã Terra A grande maloca Nossa mãe Nosso lar Quem gostou Joga coraçãozinho Joga coraçãozinho Igual, né? Bom dia Cheiro de coraçãozinho Aquele meme, né? Não era o Robson Júnior Que faz essa parte Eu acho que é o O menino que cantou comigo aí Na praça, Dayana Participação comigo na praça Última vez É o Não Não é o Edmundoran Edmundoran é o contrário É o Da banda lá do Pará Edilson Santana Eu creio que seja ele Edilson Santana Aí está aí Tony Medeiros Israel Paulain Edilson Santana E Márcia Siqueira aí Nessa música Vamos lá Só clássico agora Só clássico Ô calor Ventiladorzinho lá Eu quero fazer bem Amazônia Santuário Esmeralda O do sol Beijo as tuas águas Pátria verde florescida Pelas lágrimas divinas A grinalda do luar Vem te abençoar Vento de rios, florestas, lagos, cachoeiras Encontro das águas, das cores Da natureza A navi de anajau Janauari, macoricanã Mamirauá A navi de anajau Janauari, macoricanã Mamirauá Meus santuários Meus santuários Necológicos Meus santuários Meus santuários Murmuram uma triste oração A nossa fauna Corre o risco de extinção Moça pintada Curtia a preguiça Tamando a bandeira Ariranha, peixe, boi Tantaruga, salíndio e coleira Na revoada dos pássaros A dança da liberdade Não tire as penas da vida Preserve a biodiversidade No eco da Amazônia Vixe o bolhar ao cantar Preserva a natureza Preserva o próprio homem Mãe, mãe natureza Mãe, mãe natureza Mãe, mãe natureza Mãe, mãe natureza Amazônia, santuário Esmeralda Por do sol beija dois águas Pátria verde florescida Pelas lágrimas divinas Agrinalda do lua Vem te abençoar Ventos de rios, florestas, lagos, cachoeiras Encontro das águas, das cores Da natureza Da natureza Anavilhana, jaú Janawari, macoricana Mamirauá Anavilhana, jaú Janawari, macoricana Mamirauá Meus santuários ecológicos Murmuram uma triste oração A nossa fauna corre o risco de extinção Onça pintada, cutia preguiça Tamando a bandeira Ariranha, peixe e boi Nataruga, saline e coleira Na revoada dos pássaros Na dança da liberdade Não tira as penas da vida Preserve a biodiversidade No beco da amazé E chupolharão cantará Preserva a natureza Preserva o próprio homem Mãe, mãe natureza Mãe, mãe natureza Mãe, mãe natureza Não, ainda tem, ainda tem Meus lindos, muito obrigado Vamos continuar, mas vamos... Não, tá bom, tá ótimo Ei, meu primo, tá ótimo Ai, Keison Rego Raio Slamengo, muito obrigado Álvaro, tio Álvaro Poxa, um abraço aí, ó Boa quarentena pra todos nós aí, tá bom? Gente aqui Vocês estão em core aí, rapaz? Loutinho Álvaro Depois eu vou mandar meu número pro senhor Aí depois a gente se contacta, tá bom? Raquel Bentes Vamos lá, vamos lá Vamos cantando, vamos cantando Só as melhores pra você, tá bom? Sou igara nessas aguas Sou a seiva nessas matas E o ruflar Eu vivi em plena harmonia Com a natureza mais um triste dia Cariba invasor Canta Índio do Brasil Canta Índio do Brasil Canta Índio do Brasil Canta Índio do Brasil Eu vivi em plena harmonia Com a natureza mais um triste dia O lugar e o invasor Do meu solo sagrado pisou Desbotando o verde das florestas Garimpando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Essa resistência ainda pulsa no meu coração Nome Camaraju E moça Derê A pluma e a caiapó Da pintura caduel O Mujangitana e Clamiaba Na Zarapatana, Macu No Arco, no Duruco No Manto, Tupinambá Na flecha camaiura, na hora samba é sana Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Cana a ue, cante 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 a ue, can Canta índio do Brasil Dos filhos desse solo és mais gentil Pátria amada Brasil Viva o Brasil! Obrigado, um grande aplauso Viva, 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 viva Eu sou bicho homem? Eu vou cantar pro meu vizinho Que ele tá lá na porta da casa dele Tá escutando tudo aqui Eu tô na frente da minha casa aqui E o vizinho tá lá na casa dele Então ele quer uma música aqui Eu vou cantar pra ele aqui Tá bom? Oi Ah 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 César 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 Peraí Deixa eu ver aqui Bicho homem, né? Cara, ele quer Deixa eu ver se tem aqui Tá aqui O áudio tá meio ruim Mas eu vou cantar pra ele Agora te rasga, te rasga aí Não te divessem lá no cabana As cocomunas Sou bicho homem Sou o rei desse pedaço Sou peara no regaço Se não for do meu clã Eu te condeno a te rechar Sou bicho homem Sou o rei desse... Alô, César! Sou peara no regaço Se não for do meu clã Eu te condeno a te rechar Sou guerreiro troficano Sou ódio Sou azulado Sou valente Sou galante Sou Sou guerreiro troficano Sou valente Sei da... Sou da guerra Sou da terra Eu sou do amor Sou, sou, sou Eu sou caboclo Vim do negro Vim do branco Vim do índio Sou de quem ama Vim do negro Vim do branco Vim do índio E se apaixonar Sou daquilo Essas paradas Parentes Por te querer Sou adiante Sou corajoso Sou da tempo Cabechoso Eu Sou azul Até morrer Priscila Olha aí Dançando aí Pode dançar Pode dançar Sou bicho homem Sou morrido Esse pedaço Sou bicho homem Sou morrido Esse pedaço Sou peada Do regaço Se não for Do meu plano Eu te condeno Eu te rechaço Guerreiro troficano Sou azul Sou galã Sou guerreiro Tropicano Sou valente Sei da dor Sou da guerra Sou da terra Eu sou do amor Sou, sou, sou Eu sou caboclo Vim do negro Vim do branco Vim do índio Sou de quem ama Vim do negro Vim do branco Vim do índio E se apaixonar Aqui nessas paradas Para que eu te queria Sou adiós Sou agora Adiós Sou da televisão Caprichoso E eu, e eu, e eu 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 E eu, e eu E eu, 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 E eu, e eu, e eu 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 E eu E eu e eu E eu, e eu E eu, e eu E eu e eu E eu, e eu E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu 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 E eu, e eu, e eu, e eu, e eu E eu, 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 e eu Vou cantar uma música do Caprichoso, que eu acho muito bonita também. Está aqui ela. José. Está aqui uma música do Caprichoso, do contrário. Vamos lá. Achei aqui. Tenho orgulho de ser garantido. Olha, já ia lancar. Dalila Feitosa. Um abraço. Não, espera aí. Essa outra aqui. Essa aqui é bonita, essa aqui. E aí, é essa mesmo. Vamos lá. E aí E aí E aí Alcione fez participação dessa música. Afro-brasileiro Vindo de além mar Desembarcou nas senzalas Do Brasil colonial Cultura africana Transfigurado em mito Nas lendas histórias Se fez o povo a meu boi Ginga boi Ginga boi Diz o luar zumbi Ginga boi A pro parintim Resistência de um povo Brasil Ginga boi Diz o luar zumbi Ginga boi A pro parintim Resistência de um povo Brasil Maracá Maracá Bandeirão Tamborinho Meu tambor é de cor É de onça Vai tá pra lá Maracá Bandeirão Tamborinho Meu tambor é de cor É de onça Dança de ouro Debaixo do mito popular E orumbá E jexá Essa pumba Foi bumbá Bumbá Meu boi Sangue áfrica Na minha dança E orumbá E jexá Essa pumba Foi bumbá Bumbá Meu boi Sangue áfrica Na minha dança E na minha festa É o saber ancestral Nascido de ventre áfrica Parido Plantado Roubado E negado É o canto Hebrado Manifesto Que tremula o tambor E pulsa regando esse chão É a festa de capamos De terreiro Rua e quintal É arte Luta Resistência E revolução Brasileiro Vindo de além mar Desembarco Nas cendolas Colonial Cultura africana Transfigurada em mitos Nas lendas e histórias Se fez o pumba Meu boi Ginga boi Diz o luar zumbi Ginga boi Afro-paritins Resistência de um povo Brasil Ginga boi Diz o luar zumbi Ginga boi Afro-paritins Resistência de um povo Brasil Maracá Pandeirão Tamborinho Meu tambor é de fogo É de onça Maracá Pandeirão Tamborinho Meu tambor é de fogo É de onça A dança de ouro Debaixo do mito popular Iorubá 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 Ijexá 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 Na minha dança Sangue africano Sangue africano Quem gostou Joga coraçãozinho Joga coraçãozinho É isso aí gente Obrigado Eu quero agradecer Roberta Magazine Roberta Mix Tá bom? Muito obrigado Meu filho Toda muito bonita Consultório Doutor Walter Neto Ali atrás da rodoviária Edson Atelier Atelier do Maranhense Edson Alô Edson É nosso amigo Adriana Espaço da Parmejana Tá bom? Aqui Faça seu contato E pegue seu almoço Sua janta Sua parmejana Na sua casa Tá bom? Tem drogarias do Carmo Também nosso amigo Paulo do Carmo Um abraço Posto e Pontão Vana Nosso amigo Franquilon Fernandinho Obrigado aí Pelos aplausos aí Tá bom? Vou cantar mais Mais duas aqui Tá bom? Garantido Que a gente Semos garantido Diz o caboclo Né? Peraí Deixa eu ver Qual que tem aqui Me pediram Eu acho que é essa aqui Sinta a emoção Quando chega na arena o campeão O amor se revela em vermelho E toma conta do meu coração Coração Que transborda sentimentos de paixão Enlouquece toda batucada Na cadência arritmada Na cadência arritmada Junto com o arquibancada Eu vou cantar Eu sou da baixa Sou o pé recheio Sou o pé recheio Eu sou a garra Eu sou a força Do São José Sou garantido Tem a alma vermelho Sou garantido Sou garantido Sou garantido Eu sou, sou garantido Sinta a emoção quando chega na arena, campeão O amor se revela em vermelho e toma conta do meu coração Coração, três bolos, sentimentos de paixão Enlouquece toda batucada, na cadência arritmada Junto com o arquibancado eu vou cantar Eu sou da baixa, sou o pé reche Eu sou a garra, eu sou a moça do São José Sou garantido, tem a alma vermelha Minha galera incendeia na arquibancada delirar Vermelho é o garantido, meu povo destemido Sentimento verdadeiro que dispara o coração Eu tenho a alma vermelha, minha galera incendeia na arquibancada delirar Vermelho é o garantido, meu povo preferido Sentimento verdadeiro que dispara o coração Minha batucada estremece esse chão Sou garantido, eu sou, eu sou Sou garantido, eu sou, eu sou, sou garantido Sou garantido, eu sou, eu sou Sou garantido Sou garantido Tchau minhas crianças, um beijo José, um beijo Pedrinho As crianças aqui de casa, vão para suas casas aí É sempre o sofrimento quando eles vão embora Mas vamos cantar aqui a música aqui A Aline me falou logo cedo aqui Eu acho que é essa daqui, se não for, vou trocar, tá bom? Essa aqui, ó Canta a galera Eu sou, eu sou, eu sou, tudo foi garantido Eu sou, eu sou, eu sou, tudo mais querido Eu sou, eu sou, eu sou, tudo foi garantido Tá bem alto Eu sou, eu sou, eu sou, tudo mais querido É muita emoção Como eu vou entrar na arena no rufar do meu tambor É muita emoção ver o povo de vermelho na certeza do amor É muita emoção ver o povo traduzindo o que sente o coração Onde a nossa liberdade está nas cores da paixão No garantido tem amor e emoção Uma trucada intimada, cega a multidão, cega o que vier É meu livro que eu sou, sou tecedor, apaixonado, declarado Garantido é meu amor Canta galera Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi mais querido, cantar galera Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi mais querido É muita emoção ver o povo de vermelho na verdade Rogério que mora aí, eu fiquei até nervoso agora Rogério, parabéns Feliz aniversário aí, meu amigo É muita emoção ver o povo traduzindo o que sente o coração Onde a nossa liberdade está nas cores da paixão No garantido tem amor e emoção Uma trucada encarnada, cega a multidão Cega o que vier, vermelho e branco eu sou Sou tecedor, apaixonado, declarado Garantido é meu amor Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi mais querido, cantar galera Eu sou o que foi garantido, cantar galera Eu sou o que foi garantido, cantar galera Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Eu sou o que foi garantido, cantar bem alto Se ele estiver aí na sala, pode dançar Alô Aline, muito obrigado Está chegando a imagem, está chegando perfeita aí, graças a Deus Então vamos lá, vamos aproveitar Quando ainda tem internet por aqui Agradecer a dona Aline Minha amiga Aline, nossa amiga César Queiroz também Restaurante Ilha Bonita Bistrô da Aline também Aqui na sede de setembro, tá bom? Vamos lá, vamos lá cantar, vamos cantar Ei, cadê? Ainda tem uma latinha aí, ô Tony? Está chegando, está chegando Alô Aline, Alô Aline, Alô Aline Do Pinamba e na Luparica O centro da selva envocou os prazeres com seu tamurá Os deuses do rio, os seres do ar, os bichos de vasco Grande pajé, teve o mururé Canta a aldeia, fiel curandeiro do chá de aguapé Que dança um balé na igarité, o igarapé Dança um balé, dança um pajé Guerreiro da fé, curandeiro pajé Celebra o luar, discursa o negar Avisa que o mal nunca vai afetar O encontro tribal, no canto geral Na busca da paz, na língua geral Retoma o lugar, parece o altar O centro, o acaro, a operência, o grande ritual Pajé 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 Dança Pajé 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 Vamos lá, vamos lá, Saracá Pajé Passamos em Dona Sara, vamos em todos os shows, com certeza Tava curi, mavute e chimbi Bebeu mariri, tomou cachimbi Dança pajé, dança pajé Guerreiro da fé, curandeiro pajé Será que o mal nunca vai afetar O encontro tribal, no canto geral Na busca da paz, na língua geral Retoma o lugar, parece o altar O centro do acaro, perece o grande ritual Pajé 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 Valeu Edinho, saúde, valeu Neto Lobato Neto, som Pajé 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 Já tem mais, já tem mais, já tem mais Chegou, chegou, canta igual o Roberto Carlos agora pra vocês Música Música do nosso pajé Renan, de Renan, lá de São Paulo Tá bom, que tive o privilégio de estar no ambiente desses caras aí E vamos voltar, se Deus quiser Vai voltar tudo normal, a gente vai voltar aí pra São Paulo Pra fazer aquele super show Pega aí, Dayana Vai ver se eu consigo fazer essa música aqui É agora, é agora Música 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 Coloca-te no lugar Dança Peca, 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 peca Te gregueia Para os paiares E tua sagrada vai começar Dança do fogo Música Dança da terra Música Dança das águas E doar Dança do fogo Dança da terra Dança das águas E doar Miramaye 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 Esse amor Trazendo para quem dançou Vida plena sem espada Ou cruz Celebrando os círculos sagrados Da união Sol e Lua Divina Luz Dança do fogo Dança do fogo Dança da terra Dança das águas E doar Dança do fogo Dança da terra Dança das águas E voar Trazendo para quem dançou Vida plena sem espada Vida o cruz Celebrando os círculos Sagrados Da união Salve Lua Divina Luz Miramaiê 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 Celebrando Miramaiê Olha aí, você que tá assistindo, bate print da sua tela depois, me envia, quem tiver meu contato, então joga no Facebook e me marca, tá bom? Pode bater print da sua tela e depois me marca, bate print da sua tela e depois me marca, tá bom? Olha, eu vou cantar isso aqui, é pra vocês, é pra vocês se sentirem a diva rainha e dançar em nossa sala, dança em nossa sala, não importa, não importa, você é homem, mulher, se joga, se joga. Chegou pra conquistar toda a nação, beleza que nasceu da natureza, teu sorriso enfeitiça, teu olhar seduz o luar. Vai suir no ar o sublime perfume da paixão. Deus a linda aurora da minha canção, vem luzente e honra de amor, rezo por um ápice de estendor. Diva morena, eu vivo pra te amar. Diva morena, eu vivo pra te amar. Diva morena, eu vivo pra te amar. Como faz essa galera delirar. Chegou pra conquistar toda a nação, beleza que nasceu da natureza, teu sorriso enfeitiça, teu olhar seduz o luar. Deante vai suir no ar o sublime perfume da paixão. Deus a linda aurora da minha canção, vem luzente e honra de amor. Diva morena, eu vivo pra te amar. Diva morena, eu vivo pra te amar. Rainha do foguário, meu amor. Esmalto rumo do toque do tambor, quero te ver vibrando no calor vermelho. Rainha do focor e do meu boi Esmalta, rudo, toque o tambor Quero te ver vibrando no calor Vermelho A cor que incendeu a nossa roupa Mas essa galera Ele irá Você é cantor, Michel Lima? Arroba cantor, Michel Lima no Instagram No Youtube Quem gostou? Já o coraçãozinho aí Obrigado, gente Muito obrigado de coração Muito obrigado de coração Valeu A lamparina ilumina o caminho Do caboclo da Amazônia Pesado e caniço nas mãos Não se cansam da lida Vai dar sua sina Na canoa da esperança A certeza do amanhã Na mesa das geladas Tem peixe na malhadeira Farinha e beiju na sua mesa Caboclo da Amazônia Caboclo da Amazônia Na Amazônia E o juteiro derramou a semenu Em busca da fibra das águas Lembrou o vaqueiro Tem a canoa Canoa A pescador e a pesca A pescador da zaraba A pescador da zaraba Na terra Foi garantido Foi garantido O O O O O O Ilumina o caminho Muito obrigado, gente O 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 Tchau, tchau. Em junho e em punho é uma lança que merece brincar desde infância, na festa do boi garantido. Em junho e em punho é uma lança que merece brincar desde infância, na festa do boi garantido. Outra vez, se Deus quiser, eu vou fazer uma live dessa lá no YouTube, mais melhorada, tá bom? Com áudio perfeito também, como foi essa. E deixar o DVDzão gravado lá pra eternidade, tá bom? Mas eu vou avisar a todos vocês, tá bom? Um abraço, não vai demorar não. Um abraço, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado de coração a todos.